Música Pessoal, eu estou aqui no céu Me desculpem sair assim correndo Não deu tempo nem de me despedir Vim ver meu outro pai Na correria do meu dia a dia Me esqueci da hora da partida E tive que embarcar às pressas Não vim sozinho A Alana veio junto Avisem a todos que é com ela que eu estou Nem deu tempo de pegar nossas coisas Embora pelo que eu vi aqui Eu não vá precisar de nada Só da oração de vocês Terei que me ausentar por um tempo Vou aproveitar, aprender mais algumas coisas E depois volto para continuar O meu projeto de vida aí na Terra Talvez eu volte com outro nome Corpo, pele, gênero Mas meu coração Será sempre o mesmo Ainda não sei onde vou nascer Mas se eu puder escolher Quero mil outras vezes voltar ao lado de vocês Por enquanto Eu quero agradecer a todos Às vezes não consegui expressar direito O quanto todos os momentos que eu passei com vocês Foram especiais para mim Deixei minhas músicas como forma de retribuir Por todo o carinho Não tenho palavras para agradecer De todo o meu coração Cada um que me acompanhou nesses meus 29 anos Eu estive Muitas vezes Me fizeram chorar pelos palcos que passei Porém Nunca como desta vez Com tantas homenagens Vocês não sabem como isso me fortaleceu Meu muito obrigado a todos Aproveitem minhas músicas Para irem matando a saudade Nesse tempo que ficarei fora E não parem de cantar Pois daqui Eu posso ouvi-los assim Uma forma de eu ir matando a saudade De que eu já estou de vocês Vou sentir muita falta de todos Mas tenho a certeza que em breve Voltaremos a nos reencontrar Ligando a cobra Chorando querendo me amar É que eu também passei Por estes mal focados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não Não, não, também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando querendo me amar Chorando querendo me amar